Está sofrendo, mas também está aprendendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não se desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está em pé Mantenha calma, não perca a fé Se o teu joelho está no chão O teu inimigo não consegue ficar em pé Fica tranquilo, Deus está providenciando um sorriso Naquela noite que você passou a fim Seus inimigos Por um minuto de vitória, não sei agora Não se limite apenas ao teu sofrimento Deus sabe exatamente Por mais que hoje você não esteja entendendo De sem medo é descansar Tenho solução, Deus, para esse culto terminar Tenho restantes de mudanças, não tenho mais vontade de ver o luz O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno Mas Deus não vai me abandonar Isso é história que eu lhe ver Experiência de eu mudar Isso é Jesus a me mudar Está soltando, mas também está perdendo, né? Está machucando, mas também está te ensinando, então Toda promessa tem um tempo de espera Mas Deus já decretou vitória nessa tarde E cada fim, não se desespera Se foi Deus que prometeu a promessa está de pé Só tem um tempo de espera Você agora, não se limite apenas ao meu sofrimento Eu sei exatamente o que está fazendo Mas hoje você não tem um tempo de espera Aleluia 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 Aleluia